O Dr. Almeida Nunes foi o mais recente convidado de Daniel Oliveira no programa Alta Definição, da SIG. O médico que ficou conhecido com a participação é no programa da Cristina abriu o coração e deu a conhecer um lado que até ao momento era desconhecido da maioria dos portugueses. Para além disso, Almeida Nunes teçou largos elogios a Cristina Ferreira. O especialista diz-se fã do formato apresentado pela menina da Malveira, principalmente por falar de assuntos importantes para a sociedade. Para o médico, a ex-companheira de Manuel Luís Goxa é a parte mais divertida de estar no programa das manhãs da Estação de Carnachide. Aquela rapariga tem a capacidade de chamar a atenção das pessoas e de evocar coisas que são importantes para a maior parte da sociedade. Ela consegue agregar uma grande massa de gente com interesses comuns à volta dela. A Cristina tem um espaço fantástico para comunicar coisas básicas mas que são fundamentais de saúde, mas que as pessoas não sabem. É um programa ativo. Aquela rapariga tem a capacidade de me fazer perder naquilo. Recorde-se que o doutor Almeida Nunes protagonizou alguns dos momentos mais divertidos de ir ao programa da Cristina. Nomeadamente quando explicou como deve ser feita a higiene intima das mulheres ao exemplificar a situação, sentando-se num lider. Outra das situações que deixaram os portugueses a rir foi quando o médico se deitou na cama com a apresentadora. Outra das situações que deixaram os portugueses a rir foi quando o médico se deitou na cama com a apresentadora. Outra das situações que deixaram os portugueses a rir foi quando o médico se deitou na cama com a apresentadora.